Fala, pessoal! Vamos nessa? Vamos resolver aqui essa equação do primeiro grau, né? Primeiro grau porque o x aqui, a incógnita, tem o expoente igual a 1, né? Ok? Primeiro aqui, vamos trabalhar o primeiro termo, né? Da equação. Aqui, ó, a gente tem raiz no denominador, né? Então, a gente vai ter que racionalizar, né? Vamos usar o produto notável, esse aqui, ó, a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado, igual a a mais b, a menos b, né? Ok? Vamos usar aqui. Então, aqui, ó, esse aqui é x mais 1, né? Ó, raiz de 3 mais 1. Então, vou usar aqui raiz de 3 menos 1, né? Para dar esse produto notável aqui. Então, vamos lá. x vezes raiz de 3, né? Mais 1, ok? Agora, para dar o produto notável, aqui, ó, vou pegar aí raiz de 3 menos 1, né? Menos 1 e raiz de 3 menos 1 aqui em cima, né? Ok? E agora, no segundo termo, né? Aqui é a mesma raiz quadrada, a mesma coisa de ter 1, 2, né? Então, posso cancelar aqui, ó, esse com esse aqui, né? Ó, presta muita atenção agora. Eu vou pegar aqui, ó, quando sai da raiz, vai virar um módulo, entendeu? Por que que, ó? Vai virar um módulo por quê? Porque raiz de 3 é maior do que 1, hein? E raiz quadrada sempre vai dar maior do que 1. Então, vai sempre vai dar um número positivo, ok? Então, aqui, ó, quando eu corto aqui, vai dar um módulo de 1 menos raiz de 3, ok? Presta atenção, então, isso aqui, ó, vai dar quanto? Vamos para cá. Isso aqui, ó, fica x vezes raiz de 3 menos 1, né? Aqui em cima, né? Vezes, o que a gente vai no módulo aqui, ó, a menos b e a mais... Aqui, ó, então, a gente tem isso aqui, ó, né? Aqui, ó, aqui e aqui, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3, né? Raiz de 3 ao quadrado vai dar quanto? 3 menos raiz quadrada de 1. 1, né? Ok? Então, isso aqui, ó... Esse produto notável vai dar 3 menos 1, ok? E aqui, ó, já que é módulo aqui, né, ó, raiz de 3 é maior do que 1, então, o que eu vou fazer? Vou ter que inverter, né, ó, para ficar positivo, sai do módulo, mas vai ter que inverter, ó. Presta atenção, isso aqui é o detalhe da questão. 1 menos 3, que é módulo, e quando você aplica o módulo, você inverte os sinais do... Dos números, ok? Para dar um número positivo, ok? 1 menos raiz de 3 é dar negativo. Quando eu aplico o módulo, inverte, entendeu? Isso é muito... Então, aqui, ó... Aqui, ó... Aí, agora, eu posso fazer o quê? Vou cancelar isso aqui, ó, com isso aqui, ok? Então, fica como x... 3 menos 1, 2, né? Igual a 3, né? Então, ó... x igual a 2 vezes 3, 6, né? Então, a resposta da equação do primeiro igual, x igual a 6, ok? Então, tá aí, ó, para você quiser dar um print, ok? Quer dar um print, tá aí. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e olha as playlists, tá certo? Valeu! Tchau, tchau!